Eu me sinto mais gostoso porque eu tenho um bom ingrediente. Quem quer dinheiro? Ei, você aí não está ganhando dinheiro na internet ainda? Aprenda a ganhar muito dinheiro com esse cara sem precisar sair de casa. Confira o primeiro link na descrição. Quando você recebeu o convite do Resende, como é que foi? Ele te mandou, como é que foi esse convite? E o que você estava fazendo na hora? Como é que você reagiu? Então, eu estava em casa, eu acho. Eu estava em casa. E aí o Douglas, que entrou em contato comigo, né? Que é o sócio do Resende, da agência. Ele me mandou... Ela foi lá? Não pode? Certo. Ele me mandou mensagem e eu não vi de primeira. Aí depois ele conseguiu meu WhatsApp, eu acho. Ele acabou mandando mensagem e tal. E aí o Resende me chamou um dia no direct para gravar um vídeo, assim. E eu nunca tinha gravado esses vídeos, assim, na pegada que ele fazia, né? Só gravava coisa de música. Aí eu fui lá e tal. E a gente se deu super bem. A galera, assim, enrolei, conversei com todo mundo e tal. Acho que encaixou a vibe e tal. Aí ele falou, ah, vou te chamar para gravar mais vezes e tal. E, meu, foi fluindo. Foi uma parada, assim... E foi bem natural, graças a Deus. Não, eu quero saber, tipo, assim, como é que vocês fez difícil? Ah, vou ver como é que tá a minha agenda. Claro que não. Amor, porque eu acelei todos os meus compromissos. Você falou, posso? Agora? Tô indo. Não, eu tinha caiaque na época. Eu desmarquei o caiaque no meio do capó. Você ia fazer o quê no caiaque? Eu ia remar, eu ia remar. Eu no meio do lago. Ah, cara, fazia caiaque. Você quer aquele cavaiar que não quer. Quê? Remo, gente. Sabe remo no lago? Eu fazia remo. Ah, você fazia aula? Fazia. Não, não, mas eu fazia, assim... Por fazer. Não é? Gostava de ficar no lago. É hobby, é. Aí eu desmarquei, desmarquei tudo, todos os meus compromissos. Mas você pode ir daqui cinco anos, posso? Já tô aí, sabe? Tô pronto, não tenho nada. Tô pertinho. Me joguei, nossa, fui. Não sabia nem falar direito na frente da câmera. Morri de vergonha. Era muito tímida. E era uma coisa totalmente diferente do seu conteúdo, né? Total, porque... Então é algo também... É, porque esse entretenimento, você tem que, né... Energia, tem que conversar, tem que ser dinâmico. Desenvolta. Desenvolta, exatamente. E a música sempre era uma coisa muito intimista. Era você e você, né? Era eu e você. Tá, e aí como é que foi? Você chegou e falou com todo mundo. Como é que é a preparação pra gravação? Tipo, conta dos bastidores, assim. Eu cheguei e tava todo mundo sentado numa mesa. Lá fora, na churrasqueira, conversando e tal. Aí, na hora que eu cheguei, ficou todo mundo olhando pra mim, assim, com cara de ET. Aí, fiquei super sem graça, mas eu fingi que eu tava super segura, tranquila. Aí, cumprimentei todo mundo. E, meu, o clima fora das gravações, assim... É tipo, todo mundo é muito amigo. Então, é muito descontraído, sabe? É algo muito leve mesmo. Cara, é muito legal, pra falar a verdade. Trabalhar com internet, assim, né? A gente consegue se dar bem com as pessoas. Sim. E aí, enfim... Eu conversei com todo mundo, me apresentei. Aí, a gente gravou o vídeo. Qual que era o vídeo? Você lembra? Era uma trollagem. Era uma trollagem. Eu era maquiadora, enfim. E aí, o pessoal... Cara, curtiu muito, assim, porque eu... Nossa, eu fui atriz. Você entrou no personagem. Eu não. Eu entendi meu nome. Meu nome. Falando inglês. Let's go party. Let's do it. Let's do it. Isso é slogan de alguma coisa? Da Nike, não é? É. Eu acho que é. Diz que ela sabe. Ai, Bruna. Ela chorou, né? Que é verdade. Eu não aguento, gente. Ah, Bruna, eu peguei ela no pulo agora. Pegou. Ai, meu pai. O que você faz comigo, né? Você não aguenta. Não sei o que eu faço com ela. Mas aí, foi isso. Aí, eu gravei esse vídeo. Fui embora, tal. E acho que, sei lá, passou algumas semanas. E eles falaram, vamos conversar. Vamos ver. E na época, na agência, não tinha ninguém que trabalhava com música, né? Era um nicho diferente. Eles estavam realmente querendo expandir, assim. Ah, e você mora... Morava? Perto? Aham. Eu e o Pedro, a gente mora na mesma casa. Ou na mesma casa. Na mesma rua. Pode ser que sim. Quebra a cabeça. Na mesma rua. Era todo mundo. Era assim, ó. Resende, eu na mesma rua. Ana Moscone, na rua de cima. A agência, na rua. Na outra rua de cima, assim. Era tudo assim. Gente, esse quebra a cabeça tá bem confuso mesmo. Todo mundo vizinho. Tá bem confuso. Tá bem confusinho. E eu falando pro mundo. Não vou dar bola fora. Ai, meu Deus. Tem certos assuntos que eu não quero entrar em detalhe. Eu já dou detalhe. A gente nem perguntou, entendeu? Eu só... Eu tenho minhas coisas. É meio complicado. Minha coisinha. Minha coisinha dela. Ela tem as coisinhas dela. Ela tá aí. Tá, e aí vocês gravaram. Na outra semana ele chamou pra conversar. Aí já chamou com a proposta de ser agenciada. Isso. Aí a gente teve... Então, e aí foi um processo assim, cara. Demorou uns seis meses pra gente desenrolar mesmo se eu ia entrar na agência ou não. Então, porque foi uma época que eu tava morando em Londrina. Tava fazendo bastante música. Sozinha, assim, né? Acho que isso até pra minha evolução artística, assim, foi importante, sabe? Esse autoconhecimento como artista na época. Eu precisava desse tempo que eu nunca tinha tido até então, né? Porque eu fazia outras coisas da vida. Sim. Então, eu tava nesse embate que eu não sabia. Na época eu tava com muito receio. Falei, cara, se eu entrar nessa de internet, YouTube, é um outro mundo. Depois, como que eu vou migrar pra música? Que é aquilo que você falou da Luísa Sonza. Dessa... Das pessoas te enxergarem, né? Como youtuber, depois como cantora. Eu tinha muito esse medo, essa preocupação. E, nossa, foi muito difícil, assim. Foi uns seis meses pra tomar uma decisão mesmo. Eu queria ser bem assertiva. E eu conversei muito com o Pedro. na época, sobre isso. E, enfim, acabou que deu tudo certo. Daí eu fechei com a agência. E, enfim, só tamo crescendo, graças a Deus.